Olá, boa noite para você. Estamos de volta com as últimas notícias do dia. O Brasil vai aderir à primeira vacina contra a Covid-19 que demonstrar eficácia e segurança. Segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, o governo acompanha o desenvolvimento de vacinas em todo o mundo e que quatro delas são testadas aqui no país. A previsão é ter mais de 100 milhões de doses da imunização já no primeiro semestre de 2021. Não descartamos nenhuma possibilidade e, dessa forma, estamos com foco principalmente naquelas que estão na terceira fase de seus testes. Mantemos diálogos com os laboratórios, com as parcerias, entendimentos bilaterais, para que tenhamos acesso a essas vacinas e possamos disponibilizá-las à população brasileira, iniciando a imunização contra essa pandemia, para que possamos conter a pandemia. Não evitaremos esforços na obtenção de uma vacina a que fique pronta antes, que seja segura, eficaz e que tenha quantidade para ser inserida no Programa Nacional de Imunizações. Um curativo biológico feito de pele de tilápia está ajudando animais silvestres, vítimas das queimadas, no Pantanal. O tratamento desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará é mais barato e menos doloroso. Dos rios, os peixes viram alimento na mesa dos brasileiros. E a pele? Essa, muitas vezes, vai parar no lixo. Mas pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão usando a pele da tilápia como curativo biológico para cicatrização de queimaduras. O projeto foi premiado pela comunidade médica. Isso é um processo desenvolvido por nós, que garante a segurança do uso da pele como curativo biológico oclusivo, ou seja, curativo que tampa completamente a ferida. A técnica inovadora, com tecnologia 100% brasileira, está agora curando os animais silvestres, vítimas do fogo no Pantanal. Os pesquisadores do Ceará treinaram veterinários da Universidade Federal do Mato Grosso. Essa cobra, que estava com queimaduras graves, já está em recuperação. O mesmo processo foi aplicado na pata de um tamanduá bandeira, neste veado catingueiro, e em duas antas adultas. Segundo os cientistas, a pele de tilápia acelera a recuperação e o tratamento é mais barato. Além disso, é menos dolorido. O animal precisa de ser anestesiado para que seja feito curativo. Então, nesse caso, esse procedimento anestésico, ele é feito com menos frequência, tendo menos risco para o animal. E eu fico por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho